Alta resistência e 3 meses de garantia de tela para qualquer smartphone Android. Te apresento a Ultra-V da Amet. Ela é altamente resistente, possui 6 camadas de proteção e é super antichoque. Então, na hora do impacto, o poder de absorção é muito maior. Sem falar na resistência a riscos. Ela também tem a tecnologia DIP de absorção de impacto. Mas, Iago, o que é essa tecnologia? É o seguinte, pessoal. Sabe quando a tela bate em alguma quina e trinca a tela com maior facilidade? Então, é justamente aí que a tecnologia DIP vai atuar. Em caso de queda, ao invés de concentrar a pancada em um único ponto, ela vai espalhar a força, reduzindo as chances da tela quebrar ou trincar. Resumindo, com essa tecnologia, esse tipo de dano fica bem menos provável. E outra característica importante é que, em sua composição, a Ultra-V possui o polietileno, um material que torna a película resistente, flexível e leve. Isso evita que a película racha ou quebre com facilidade. A Ultra-V também mantém o toque sensível e suave, idêntico à original. Nem parece que tem película na tela. E com tantos diferenciais e tanta resistência, não é à toa que essa película oferece 3 meses de garantia de tela. É simples, basta registrar no site em até 72 horas após a compra. Para isso, é só ler o QR Code da embalagem e preencher os dados corretamente. A Ultra-V está disponível nas versões HD, Mate e Antispy. A HD é perfeita para quem valoriza a máxima qualidade de imagem. A Mate é ideal para gamers, graças à sua textura fosca e aveludada, que facilita o deslize dos dedos. Ela também reduz a luminosidade, o que é perfeito para quem passa horas jogando no celular. A Antispy é indicada para quem gosta de privacidade, já que ela escurece a tela quando observada de lado. Agora, se você está se perguntando se existe uma Ultra-V específica para o seu aparelho, saiba que essa película é cortada na máquina. Então, não importa o modelo do smartphone. A película sai na hora, sob medida para o aparelho. E, além disso, ela passa por um processo de ativação da sua cola, em outra máquina específica para ela, a UV Pro. Isso proporciona muito mais aderência e durabilidade da película na tela. E, consequentemente, mais proteção para a tela do seu smartphone. Então é isso, pessoal. Para quem quer proteger seu Android, a Ultra-V é a escolha perfeita. E, consequentemente, mais proteção para a tela do seu aparelho.